Fala aí galera, Naldinho Brasil novamente aqui pra vocês Vou falar novamente do revestimento 3D em PVC da Forrorama Esse em especifico que está aplicado aqui na parede É um modelo Asteca, muito bonito, vocês já sabem aí Coloquei essas plaquinhas aqui, vintage Ficou muito bacaninha Ele está numa cor natural, ou seja, não precisa ser pintado A não ser que você queira utilizar uma tinta que seja a base d'água E você pode aplicar com spray ou você pode estar aplicando também com uma pistola de pintura Que dá um acabamento melhor Eu tenho outro modelo que eu vou mostrar pra vocês aqui Que é o modelo Colonial Muito bacana, olha só Olha gente Esse aqui é o modelo Colonial Ele tem desenhos bem maiores Olha só É fininho pessoal, olha só Mas depois de ele aplicado, colado na parede Fica bem resistente Esse produto aqui a gente comercializa pelo Mercado Livre também Você vai poder encontrar aí no link após o vídeo Vai ser direcionado para o Mercado Livre Onde você vai poder colocar o seu CEP Qual a quantidade em metros quadrados que você precisa E nós vamos estar informando o CEP e prazo de entrega Olha só que bacana Desenhos grandes, fácil de limpar Muito bacaninha Olha só Beleza galera Dá um curtidinho aí no nosso vídeo aí Se inscreva no nosso canal aí Pra vocês estarem acompanhando mais coisas aí Que virão em termos de revestimento pra parede De forma fácil e rápido Legal galerinha Dá um joinha aí pra gente Se inscreva no nosso canal aí Estamos precisando Obrigado, até mais